Olá gente, quero falar um pouquinho hoje sobre esse teclado aqui. É um teclado que eu acho interessante para iniciante, tá? É um teclado muito legal porque ele vem com todos os ritmos brasileiros. Acho que é o único teclado que vem com ritmos brasileiros, realmente, os ritmos aqui do sul, né? Ele é um teclado simples, tá? Não tem aquela qualidade que um Yamaha tem, mas porém eu acho um teclado muito legal porque ele não é tão caro, um teclado mais barato, né? E vem tudo o que você precisa, tá? Porque você compra um teclado barato, geralmente, o que acontece? Os ritmos dele são muito ruins e você não consegue botar ritmos nele, tá? Então esse aqui também, não dá para passar ritmos para ele, mas os ritmos que tem nele são legais, tá? São ritmos aqui do sul, você que é da região sul, que gosta do nosso estilo daqui, esse é um teclado ótimo para você que é iniciante, claro, que é um teclado simples, né? É para iniciante mesmo, mas porém bem completo, tá? Vou mostrar aqui os ritmos que ele tem na memória dele. Começou aqui com o bugio, o ritmo do... Lembrando que ele é um teclado da Michael, né? Muitos falam Michael, outros falam Michael, tá? Dessa linha aqui, tá? Ele é o KM500, tá? O teclado do Michael é o KM500, tá? E a gente tem disponível para venda esses teclados aqui, tá? Se você precisar, você pode entrar em contato com a G, no número que está sempre na descrição do vídeo, você pode encomendar. Aqui tem o Tchamamé, né? É difícil teclado ter ritmo de chamaméi, se que tem? Marcia. Milonga. É, eu vou passar um pouco mais rápido para não ser... Senão eu vou ficar muito tempo aqui. Rancheira. Sol de bola. Vaneira. Vaneirão. Xote do Sul. Mais um Xote. Xote nordestino também tem. Enfim, tem muitos aqui. Pagode. Tem Guarânia. Só ajustar o tempo, claro, né? Deixando o tempo que você deseja. Enfim. E... Então, eu vou passar o tempo. E... Certo, naquiência. E... Certo, naquiência. E aí... E aí... E aí... E aí... mais um sertaneiro mais um a valsa também é legal aqui são, nessa parte, aqui são os ritmos, já deu pra dar uma noção como é que, os ritmos que tem né, são os ritmos, aqui são os timbres então né, acordeão, guitarra, enfim, tem muitos sons aqui né, é legal, você pode tanto ir por aqui como pode ir por aqui né é, ele é bom que ele tenha sensibilidade de teclas também, que você pode fazer aquela que você toca com a tecla, ó, mais fraco, ele sai o som mais fraco, mais forte ele sai mais forte é, pode desativar essa opção, aí fica sempre igual tá, é bem simples, o bom que ele é muito simples pra programar tá, ele tá tudo aqui na frente certinho, não tem muita configuração tá gente esse que é o bom dele tá, aqui você quer um ritmo, você só aperta aqui, você vai encontrar os ritmos né, ele está aqui né, a descrição dos ritmos apertou em sons, apertou em sons aqui, ele já tá aqui, ele é muito simples pra programar, muito fácil tá, é, músicas aqui são músicas programadas que já tem na memória dele, que todo o teclado vem o que mais, os tempos né, volume do acompanhamento, se o ritmo estiver muito alto, muito baixo ó, você só mexe aqui, você ergue e abaixa o volume do acompanhamento né, isso também é interessante né, não precisa entrar em configuração, é só você seguir aqui, é muito fácil tá bom, é, o que mais temos aqui, aqui é o básico né, é, está de stop, você liga o ritmo né, faz as viradas né, transpose né, pra você subir mais alto, mais baixo, um tom mais alto, mais baixo, é, aqui tem uns pra gravação, mixagem, tem um monte de, tem umas funções bem legal, ele é uma tecladinha simples, mas tem tudo que você, é, precisa, tem até um esquema aqui de registro aqui, pra você memorizar, é, é, aqui você memoriza um som, aí você vem aqui e troca, você pode memorizar outro tipo de som, ó, na hora que você está tocando, se ele trocar rápido, você tem esses ajustezinhos aqui também, é um, como não existe memória, só que ele é pequenininho, ele é menor que os outros, mas funciona, dois sons, você pode unir, som de dois instrumentos né, é, no mesmo, pra modificar, então assim, ele é um tecladinho simples, mas, tem isso aqui, é, tem isso aqui, né, dá pra ver aqui no cantinho né, que é esse efeito né, então ele é um tecladinho simples, teclado de um preço legal, tá, não é um teclado caro, e, pra você que é iniciante, se você não sabe qual teclado comprar, eu recomendo esse aqui pra você, tá, um teclado ótimo mesmo, tá bom gente? Então é uma demonstração aqui, pra você ter um conhecimento desse teclado aqui, é, que as vezes a pessoa fica na dúvida que é teclado comprar, então, é, esse aqui é um ótimo teclado pra você aqui, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse teclado, né, ou outros teclados superiores, né, os da linha Yamaha, né, a gente trabalha, tá, trabalha com todos os modelos da linha Yamaha também, tá, é, esse modelo da Michelle e também os Yamaha, então é só entrar em contato com a gente, que a gente tem disponível pra venda, ok gente?